Edição de hoje, de quinta-feira, Piauí e Wellington Dias destacam a evolução econômica. Wellington Dias, ex-governador do Estado, destacou que o que mudou no Piauí nos últimos 20 anos com as políticas públicas para elevar os indicadores sociais, e mencionou o Bolsa Família. No Piauí, quase 600 mil famílias recebem o benefício. Do outro lado, Janja fala da primeira-dama, abre aspas, Desde o início do governo Lula, Janja tem assumido um papel de interlocução, como uma espécie de porta-voz do presidente. Em discurso remoto, a primeira-dama demonstrou otimismo com os rumos do país no combate à fome e também à pobreza. Subindo aqui, vamos acompanhar a principal reportagem, a manchete principal. No Piauí, 112 mil pessoas ainda não declararam imposto de renda. Olha, essa questão de imposto de renda aí é um negócio sério, porque é aquela história... Olha, meu primo, você lembra daquele prazo que nós mostramos aqui para regularizar o título eleitoral? Lembra que a gente falava? Paz, não tem ninguém, vai lá, tira uma horinha, está vago, vai ser rápido. Deixou todo mundo para a última hora, todo mundo, a maioria deixou para a última hora. Tem o fórum agora, está funcionando ali na... Pede o Cefap, tinha que ser fap ali. Antigo não, o Cefap. Rapaz, a fila começava... Eu passei após o jornal, saindo do JTV. A fila começava no fórum, e estava indo saber onde? Na maternidade de Dona Evangelina Rosa. No quartel do comando-geral da polícia militar. Rapaz, era algo que eu nunca tinha visto em Teresina. Por quê? Todo mundo deixou para a última hora. Nesse caso específico, você tem congestionamento da rede. Você preste todos os dados ali, tenta enviar, não consegue no último dia, porque está todo mundo tentando mandar. Neste ano, estão isentos de enviar a declaração contribuintes com renda mensal de até R$ 2.640,40. Se você ganha deste valor para baixo, você está isento de pagar imposto de renda. Para quem possui rendimentos superiores a esse valor, são aplicadas alíquotas progressivas. Então, quanto mais você recebe, mais você paga. Essas alíquotas variam de 7,5% a 27,5%. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina no final deste mês. Não esqueça. Espetáculo. Peça aborda tema do trabalho análogo à escravidão. Sobe aí, Dior. Vamos lá. Para a gente ver. No caderno em dia, no jornal de hoje, você tem detalhes sobre o espetáculo. Olha só. Piracuruca, pré-candidato é multado por distribuir brindes. Mas nós mostramos aqui. O negócio lá foi, assim, camisa com nome, boné, tinha de tudo lá. Aí fica difícil, né? Multa lá, estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Litígio. Exército pede adiamento para entregar o lado. Aquele litígio no norte entre Piauí e Ceará, divisão territorial, a divisa entre os dois estados. Aí que vai mesmo para o fim do mundo, aí que pedir o prazo para adiamento vai demorar demais. Concurso da PM no Piauí. Assembleia Legislativa autoriza a convocação de novos candidatos. Você está vendo aí? E aqui, direito funcionário com depressão pode ser demitido? Você vai saber a resposta na reportagem especial do jornal O Dia. Tem casos bem particulares, né? Legislação muda, novos direitos e deveres são adicionados e é preciso ficar atento. Vamos lá? Subindo. Tem mais embaixo aqui. Teresina, Fundação Municipal de Saúde, confirma a morte de médica da doutora Laísa Lira, realmente por dengue. Foi confirmado, feito o laudo. O teste confirmado. Bom Jesus, estudante da Universidade Federal do Piauí morre com suspeita de dengue. Mais uma morte com suspeita de dengue no Estado. E Parada da Diversidade de Teresina acontece agora em junho. Nós vamos cobrir a Parada da Diversidade também, trazer a reportagem, um evento importante que acontece em Teresina. Bom, mas aí, como a gente faz todos os dias, o Jornal Dia News apresenta para você que nos acompanha, esse presente que é a chave do J.A. Veja. Olha aí. Escapou, rapaz. O Sérgio Moro, rapaz, escapou bem, viu? Enquanto o Deltan Dallagnol foi para o buraco e perdeu o mandato. O ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, senador pelo Paraná, foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Voto relator favorável, os outros acompanharam e foi absolvido. Olha, você quer receber o Jornal Dia, seja na versão papel, que é essa que você está acompanhando aqui, ou na versão digital, para você acompanhar no seu celular, para você acompanhar no tablet, no computador, é muito fácil. Você liga 86-2106-9944.